Boa tarde, meus amores, meus amores, agora eu vou mostrar uma torta de sardinha. Ó, coloquei um fio de óleo, um dente de água grande. Aqui eu vou passar um fio de óleo, ele amorecer, tá gente, o tomate amorecer, aqui eu tô deixando, gente, vou pegar o tomate, tá, eu não vou colocar sal, porque esses dias eu continuo vou deixar o salgado, vou dar uma quebradinha pra não ficar muito grande, os pedaços de sardinha, um pouquinho de orégano, eu vou colocar um pouquinho de caldo de carne aqui, pra ficar o sabor, e o sal também melhorar, né, pra não ser sal, meus amores, agora eu vou gravar a massa, tá bom, eu vou fazer uma massa deliciosa, vou pegar aqui, gente, aqui tá, um ovo, dois óleo, dois ovos, três ovos, eu vou bater o corporeto agora, bastante corporeto, viu, gente? Só uma colherzinha de café de sal, agora eu vou colocar o polvilho, eu tô falando com polvilho seco, gente, essa massa é maravilhosa, deixa eu pegar uma, gente, uma colher de amido de lixo, vou colocar mais ou menos uma colher, dá um sabor bem especial, de 아 partir da cola, estamos com sensibilizando-i não à Agora eu vou colocar um pimenta, pimenta para bolo, tá bom meus amores? Vou colocar aqui a parte de baixo. Gente, eu vou fazer recheio de sardinha. Eu vou colocar aqui a parte de baixo. Olha. Olha. Gente, olha. O meu forninho, ele é muito quente. E eu, se bambear um pouquinho já fica assim gente. Gente.